Ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram aqui em Brasília. Eles discutiram desenvolvimento rural, agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Aqui, só o agronegócio é responsável por quase um quarto de toda a riqueza produzida. E esse assunto esteve em foco no encontro que reuniu em Brasília ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS, grupo formado por Rússia, Índia, China e África do Sul, além do Brasil. Juntos, eles trocaram experiências para cooperação. A balança comercial com os países do BRICS é positiva para o Brasil. Em 2014, o país exportou mais de 27 bilhões de dólares em produtos agropecuários para o grupo, o que representou mais de 28% das exportações do agronegócio brasileiro. Por outro lado, o Brasil comprou menos de 2 bilhões de dólares de países do grupo, menos de 12% do total de importações do setor. Com o mercado favorável, o Brasil tem lições para compartilhar. Eles nos solicitaram todos muito apoio na área de pesquisa, na área de democratização, os instrumentos que o Brasil tem utilizado para democratizar a pesquisa, para democratizar o crédito, para democratizar a comercialização. Nós queremos dividir esses instrumentos, o nosso conhecimento, para os países do BRICS, que tanto precisa como África do Sul, como Índia, todos. No encontro, também foi discutida a imposição de barreiras sanitárias e fitossanitárias à venda de produtos agropecuários no comércio mundial. A ministra Cátia Abreu pediu o apoio dos ministros de Agricultura do BRICS para pressionar a Organização Mundial do Comércio a combater esses impedimentos. A segurança alimentar também teve destaque nas discussões. O Brasil, que em 2014 saiu do mapa da fome elaborado pelas Nações Unidas, compartilhou a experiência adquirida com políticas públicas de enfrentamento à pobreza no campo. O Brasil conquistou o marco que foi em 2014, nós saímos do mapa da fome. Então, a temática da segurança alimentar, todas as ações institucionais que o governo brasileiro tomou, do ponto de vista do acesso ao alimento, do crédito e da assistência técnica, eles serão fruto de várias cooperações que estão em andamento com esses países. Os ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS vão voltar a se reunir nos dias 7 e 10 de outubro em Moscou, na Rússia. Obrigado. Obrigado.